É, pessoal, tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, porque isso tende a acabar vindo aqui pro Brasil também, né? Vocês sabem, tal como aqui no Brasil, que o pessoal tá discutindo lei de fake news, o Canadá também tá discutindo esse tipo de coisa e passou recentemente uma lei que cria, literalmente, um comitê da verdade lá no Canadá. Tem um grupo de pessoas agora que vai decidir o que é certo e o que é errado. Mas não para aí, não. Criou também uma licença para jornalismo. O governo, as empresas de comunicação, elas têm que obter essa licença para jornalismo pra poderem postar notícias em tempo real. Ou seja, se você não tem a licença pra jornalismo, a sua notícia tem que passar pela censura prévia desse comitê deles lá, antes de ser publicada. Todo mundo sabe que quando você dá notícia, um fator crucial é você dar a notícia no momento certo. A sua notícia sair duas horas depois, dez horas depois, acaba não tendo valor nenhum, porque todo mundo já sabe do que tá acontecendo. E aí, ou seja, olha como é que é a loucura que tá lá no Canadá. O Canadá entrou em modo totalmente socialista. É impressionante o nível de bloqueio das coisas, o nível de autoritarismo que o governo canadense tá fazendo contra aquele comboio dos caminhoneiros. Começou ali. O Trudeau tá agindo realmente com um autoritarismo absurdo contra um protesto que, caramba, em momento algum ameaçou ninguém, foi violento, fez nada. Isso daí não tem dúvida alguma. Foi uma iniciação de agressão do governo contra indivíduos. Não houve nada em sentido contrário. Porém, o que acontece nesse caso aqui? Eles conseguiram, o Trudeau conseguiu colocar essa lei no ar lá e agora isso tá valendo lá. E aí o que é o pior? O Rebel News, que é um jornal de notícias altamente libertário lá do Canadá, que inclusive cobriu boa parte do protesto dos caminhoneiros e coisa e tal, era quem tinha vídeos online o tempo todo sobre protesto e coisa e tal, ele teve a licença negada, porque, segundo esse grupo de revisores, declarou que apenas 1% do conteúdo é notícia. O resto é só opinião, coisa e tal, então não é um item de notícia, ele não pode falar livremente, tem que passar pela censura lá do comitê lá do Canadá. Olha o absurdo que tá chegando nessa situação. É um negócio realmente totalmente fora de controle. E cuidado, por quê? É o que eu falo pra vocês, à medida que o tempo passa, o establishment político, ele tá percebendo que o problema dele é a informação descentralizada e distribuída. É isso que tá fazendo ele perder o poder que ele tinha antes. Antes os políticos tinham esse poder de ditar mais ou menos o que o povo pensava, por quê? Porque eles controlavam as grandes redes de televisão e a partir disso daí era molinho eles fazerem campanhas, eles conscientizarem as pessoas. Não tinha informação dissonante, não tinha informação vinda de outro lado. Então, no final das contas, não tinha esse problema. Agora, isso tava minando o poder dessas pessoas. O Estado sempre foi calcado na informação. A informação é que mantém o Estado, né? O fato do Estado ter muito mais informação sobre você do que você tem informações sobre o Estado ou sobre outras pessoas. É isso que mantém o poder do Estado. E isso tá acabando, porque com a informação descentralizada e distribuída, todo mundo sabe tudo sobre todo mundo. E é isso que tá acabando com esse poder do Estado. E lógico, era de se imaginar que o Estado iria revidar, iria tentar se proteger. Isso é natural, isso é esperado. Vai conseguir? Não, não vai conseguir. Mas que vai tentar, vai. E absurdos desse tipo, você pode esperar que daqui a pouco estão chegando aqui no Brasil também, né? A Rebel News é uma excelente empresa, muitas notícias bacanas. São libertários mesmo, eles são declaradamente libertários. E, infelizmente, vão ter problemas lá no Canadá. Estão brigando contra isso. Ontem o caso saiu no Tucker Carlson Show, né? No show lá do Tucker Carlson nos Estados Unidos. O fundador da Rebel News, o Ezra Levant, avisou que não conseguiu a licença do governo canadense pra praticar jornalismo. Olha que coisa, meu amigo. É, não dá ideia pro pessoal lá do Lira, não. Porque o pessoal do Lira tá querendo alguma coisa desse tipo mesmo. Por quê? Pra eles não interessa que eles estão destruindo a vida de várias pessoas, que eles estão prejudicando a informação, estão prejudicando a população. Pra eles, o que interessa é ajuda eles ou não ajuda. E, nesse caso, esse tipo de autoritarismo ajuda os políticos. Os políticos ficam mais confortáveis. Então, ah, se eles ficam mais confortáveis, que se dane a informação, as pessoas, o jornalismo, o país. Isso é o de menos que esse pessoal pensa. É isso daí. O filhote de Fidel Castro tá mostrando a genética que tem. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever pra aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão pra isso em algum lugar por aí. Toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site. Opinionfreemarket.com